Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com o Need for Speed Monster Hunter de Pepega Edition V2 Aqui no canal para continuar com as maravilhosas e espetaculares Challenge Series Mano, foram vários vídeos seguidos com as Challenge Series relacionadas ao Need for Speed Pro Street Vamos ver agora o que o jogo vai fazer em relação a elas, né galera? E antes de mais nada, mano, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho para não perder nenhum conteúdo E bora lá galera, vamos ver aqui, ó, estamos com 103 Challenge Series feitas de 123 no total Dando aí 83%, galera, o nosso objetivo sempre será de 100% Então vamos lá, vamos ver onde que a gente parou e vamos dar sequência a essas Challenges maravilhosas Galera, e vamos ver agora, eu estou muito ansioso, cara, olha lá, tá? A gente vai usar agora uma VW Wagon O que é uma VW Wagon, cara? É aqueles carros, vamos dizer assim, perua, né? Parecendo uma Paraty, por exemplo E está falando aí, Dub, será que alguma coisa é relacionada ao Midnight Club 3? Vamos ver agora, galera, eu estou muito ansioso para ver isso A cada Challenge é uma Surpresa Diferente Então eu mal posso esperar, velho Você está maluco? E agora a gente vai ter que fazer uma Challenge também Olha lá, realmente é uma VW Wagon, né? É uma VW Wagon, mas não tem nada a ver com o Midnight Club 3, não A gente vai ter que fugir aqui de Corvette, né? Nível 5, ter que ficar com ele pelo menos 2 minutos e 30 Ah, não conseguiu usar a Torre Eiffel A própria polícia usou a Torre Eiffel ali Não fui eu não, velho Nossa A confusão que virou ali atrás Tá? E agora a gente está usando aqui um Passatão O Egon TDI, né? Que não tem nas outras versões O 3-4-6 de Monsanto Ele é um carro exclusivo do Pepega, né, galera? Olha só Não sei por que eles colocaram esse carro Se tem alguma importância para algum criador de mod Se tem alguma coisa histórica em relação a esse carro com o jogo Não sei Se vocês souberem, podem deixar aí nos comentários Já vamos usar aqui também um postinho policial É uma Challenge bem simples, galera Temos que ficar aqui 2 minutos e 30 Com a polícia atrás da gente Não tem muito segredo, não Só fazer isso Despistar a polícia Que a Challenge está na mão Vambora Já tem um Totó aqui cabuloso Olha, capotou, mano Cê é louco? Esse carro aqui é um belo do Trator também, viu? Já vou avisando pra vocês Esse carro aqui é muito Trator Vamos deixar a roxinha aqui pra polícia Todo mundo ficou, velho Todo mundo gostou da polícia ali, galera Uma pá de polícia E ficou ali na rosquinha Cê tá maluco, cara Gostaram, mano Gostaram, tá? Tá show? Vamos testar aqui A primeira vez que eu pego esse carro É um carro exclusivo, né? Vamos ver agora o top speed dele Se anda muito Se anda pouco Com o roxo, cara Tá parecendo com algum Dos carros iniciais Do monstro antes de normal Tá? Parece com... É, em cidade Você tá andando de boa Do nada Cidade de cara Com dois tanques de guerra E ainda sai vivo Pra contar a história, né? Só aqui mesmo E agora, mano O Corvette decidiu ficar agressivo Do nada O Corvette decidiu ficar agressivo Ah, para pra lá, velho Sai pra lá, Corvette Sai pra lá Agora a gente vai direto Pro campo de baseball Pra mostrar pra vocês O que é bom pra tosse, tá? Já capotamos aqui o Corvette Tá? Tem Corvette capotando ali Eu nem sei como Olha Mano, e fala Você viu que tinha uma placa ali De cavalo na pista Parecendo o símbolo da Ferrari Mano, parecia muito O símbolo da Ferrari Aquela placa de cavalo Da conda O drible do Ronaldinho O drible do Ronaldinho E teve uma pequena confusão Olha lá Ah, era o disco voador Porque parecia uma viatura voadora, velho Eu olhei ali Eu falei Cara, tem uma viatura voando No meio do nada Que loucura que é essa Mas aí, quando eu fui reparar Era o disco voador, né, velho Se for viatura Você tá maluco O pé pega e é troll Mas não chega a ser tanto também não, né Não é possível que ele vai chegar Nesse nível de trollagem Mas tá aí, galera Challengezinho completada Conseguimos um total De 1.380.000 de vault Tá? Tranquilo Tranquilo mesmo Campo de baseball sendo usado Com muita Velho, não tem como Teve até um inscrito que falou Vibre, não usa o campo de baseball Mas não tem como, galera Não tem como Esse lugar é maravilhoso Tá? É uma poesia romântica Tem que usar esse lugar, velho Se tá aí É pra ser feito Pra usar E olha o que apareceu De fundo Deixa eu até olhar de novo M3 GTR Stack de deck Velho Que carro Nossa Nossa Alguns dizem Que é a M3 GTR Do Davos Eu não sei se é Ou se não é Só sei que é um carro maravilhoso Então tá aqui, galera Kuru Is not the only on with a legendary golf Tá falando aqui Que o Kuru Não é o único Com um golf lendário Tá? E tá falando ali LPN05 Eu não sei quem que é esse Usa Rose Revenge Golf Velho Deixa eu ver que golf Que é esse aqui Que eles tão falando Que a gente vai enfrentar pelo jeito Porque tão falando Que tem um golf aí Tão bom Quanto o do Kuru Vamos ver se isso é verdade Oh Yeah Eu ouvi você falando De Kuru E esse golf E a grande performance De seu tipo E eu pense Forget about that E pense de novo Eu me sou A golf As well With a peak performance The best parts You can get on the market And a really really Killer design E eu vou mostrar A performance E você vai esquecer A crew E todas essas coisas E nós vamos encontrar Outside On the street E tenha um bom race Olha lá De gol O golpe Ross Tá bonito o carro Hein mano Você é louco A gente vai enfrentar Aqui um golpe GTR Com esse golpe rosinha Eu não sei qual Que é mais apelão Porque a gente sabe Galera Já foi comprovado Na universidade De cara bobo Que carros rositas Andam muito mais Do que carros Com cores convencionais Mas também Na mesma universidade De cara bobo Carros com vinil Da M3 GTR Também andam mais Do que o normal Olha Aí Ali humilhou Aí Passou Debochando Debochando Velho Você tá maluco Passou Arregaçando Do nosso lado Ali Carro com pintura Rosa É comprovadamente É comprovado Que andam mais E carros Também com vinil Da M3 GTR Também é comprovado Na universidade De cara bobo Que andam mais Do que o carro Normal Aqui a gente vai Vai ter que ser Blocker De vez Que eu passei A M4 Completamente Errada No início Da corrida Não consegui Bloquear O Kuru Né A gente tá Emprentando É o Kuru Eu nem sei Se é o Kuru Que a gente tá Emprentando Eu só sei Que o golfão Dele tá Andando Pra caramba Tomara que É Não bateu Em lugar Nenhum Você tá Galera O golf Dele tá Um negócio Absurdo Velho Nossa Já tô Errando Macha Pra caramba Aqui também Tá Comecei Bem Dessa vez Vamos tentar Manter Esse que é O difícil Tá Já começamos Manter Pelo menos A gente deixou A van Do Júlio Ali na cara Dele Pelo menos Ele ficou Olhando Pra trás O tempo Todo Aqui é Bom A gente Dar Uma Reduzidinha Na Macha Ele ficou Pra trás Não sei O que Aconteceu Eu não Sei O que Aconteceu Tá Mas eu não Quero saber Também não Tô Preocupado Só se eu Vou Ganhar Ou Não Galera Tô Preocupado Só se eu Vou Ganhar Ou Não Não Quero saber O que Aconteceu Com ele Deixa ele Lá Atrás Deixa ele Lá Atrás De Gol Rosita Ganhou Aqui Tudo bem Que foi Por W Praticamente Ele nem Participou Dessa Corrida Mas Vencer É Vencer Como Já Dizia Dominique Toretto E Agora Galera Vamos Lá Rose Revenge Vamos Acontecer Cara Esse Golfe Eu tô Louco Pra Testar Ele Num Circuito Mesmo No drag Não dá Pra Ver Muito Bem Como Que O carro Se comporta Em questão De performance Na verdade Não dá Pra Ver Nada Como Que O carro Se comporta No circuito Vai Dar Pra Ver Direitinho O carro Tá Monstro Cara O carro Tá Monstro Você Tá Louco E Tá Até Alguns Patrocínios Ali De Simmer Tipo Elgato Essas Coisas Não Não Tem Ron Com GBMW3GTR Não Tô Viajando É Só O Golfão Do Kurumi Ah É A Curva Nossa Velho Mano A gente Tá De Cara Com Uma Curva Depois De Um Pulo Cabuloso Daquele Aí Velho Os Engenheiros De Pistas Fizeram Isso Pra Trolar Mesmo É A Única Explicação Não Pode Cara Você Tá Louco Coloca Uma Curva Depois De Bastante Antes Do Pulo Pra Não Dar De Cara Pra Não Acontecer Mesmo Tudo E Esse Aeropólio Também Tá Meio Exagerado Tá Não Na Minha Opinião Galera Esse Aeropólio Tá Totalmente Exagerado Tá Tá Quase Igual Aquele Miatinho Que Eu Pilei Pra Vocês Que Tem Um Carro No Meu Aeropólio Tá Quase Igual Aquele Miatinho Aqui A Pode Boa Tem Um Cara Aqui No Meu Can Gote Eu Não Sei Que Carro Ele Tá Usando Também Mas Agora Ele Ficou Para Atraso Do Nada Fica Aí Que É O Seu Lugar Seu Lugar É No Meu Retrovisor Meu Amigo O Seu Lugar É No Meu Retrovisor Fica Aí Que Eu Nunca Tinha Feito Ele Acredito É Um Circuito Inédito Aqui Do Pepe Guetis Tá Polícia Vai Tentar Atrapalhar A Gente A Gente Já Tá Com Level 5 De Polícia Carregado Então A Persecção Vai Ser Boa Que É Seu Polícia Tá Atrás De Alguém Que Que Tá Conta Por Que Tem Disco Voador E Eu Não Não Tá Me Perseguindo Não Se Tiver Me Perseguindo Eu Fui Preso Graças A Deus Não Tava Me Perseguindo Mano Sei Lá Velho De Reflexo Aqui Porque Se a Polícia Tivesse Me Perseguindo Eu Teria Sido Preso Velho Apertando Esse Reset Que Que Isso Foi Quase Agora Eu Gelei Até Espinha Mano Você Tá Maluco Galera Mas Velho Tinha Meio Que Bugada Ali Que Tinha Desco Voador Na Corrida Mas Não Tava Me Perseguindo Não Sei Se Tava Perseguindo Outro Carro Eu Não Sei Tá Mas De Qualquer Forma Vamos Focar Em Vencer A Corrida Que A A Vamos Também Preocupar Em Na Próxima Corrida Eles Vão Dar Outro Carro Para A Corrida Que Tá Finalizando Os Carros Do Nada O Catch Up Falhou Eles Ficaram Lá Para Trás E Velho Tomara Que Continue Assim Quero Um Pouco De Tranquilidade Na Minha Vida Também Galera Não É Por Nada Não Eu Quero E Mereço Um Pouco De Tranquilidade Mas É Óbvio Quando Eu Falo Que Mano Que Eu Preciso De Um Pouco De Tranquilidade Óbvio Que A Lei De Vibre Vai Ouvir Isso E Vai Colocar Uma Barreira De Tanque De Guerra Na Frente Obviamente Que Ela Vai Fazer Isso Como Eu Imaginei Que Isso Não Iria Acontecer Não Sei É Porque Eu Sou Ingênuo Pra Vida Velho Foi Bonitão Gostei Desse Totó Tá Acontecendo Uma confusão Aqui Até Uma Voz Diferente Mas Pro Final Das Contas A Challenge É Nossa Passa Pra Cá E Vamos Ver O Que Mais Nos Aguarda Com Essa M3 Não Vou Cansar De Falar Sempre Que Resetar O Jogo Aparecer Esse Carro De Fundo Eu Vou Falar Que Carro Maravilhoso Agora Temos Aqui Um Sprint Zão Galera E Temos Aqui King Of The Underground Então Eu Acredito Que Tem Alguma Coisa Relacionada Ao Need For Speed Underground Tá Não Sei Se É Verdade Vamos Ver Isso Agora Imagina Velho Pegar O Skyline Do Ed Aqui Imagina Que Louco Que Não Ia Ser Velho Nossa Senhora Ó É Isso Galera É Um Cash Take Cab De Home Faster Yo Taxi 3 28 AM Aí Sim Galera É Velho Adivinhei Adivinhei Tá Na Mão Skyline R34 Do Nosso Amigo Ed Underground 1 Olha Esse Ronco Olha Esse Ronco Ronco Maravilhoso É O Ronco Do Skyline Do Brian Galera Nossa O Ronco Mais Um Dos Roncos Mais Bonitos Já Feitos Na Minha Opinião Olha Esse Ronco Nossa Não Eu Vou chorar Eu Vou chorar Tem até Um Cara Ali Que Fizeram Zoando Caos Com ele Mas Eu Nem Estou Me Preocupando Com Isso Cara Eu Só Quero Saber Desse Ronco Espetaculoso Vou Até Deixar Vocês Ouvirem Nossa É Praticamente Uma Música Tocada No Violino Galera Que Tapa Na Cara Que Chute No Saco Esse Ronco Mas Tem Um Cara Ele Fica Sumindo Na Minha Frente É Que Eu Vou Ter Que Buscar Ele Vamos Lá R34 Eu Confio Em Você Meu Amigo O Michael Tá Ali Na Frente Né Não Sei Que Carro Ele Tá Utilizando Mas Eu Todo Fiz Fica Se Não Tocada Não Quero Que Acabes Logo Olha Para Cê Vere Esse Ronco Aqui Tem Que Ser Ouvido O Máximo De Tem Para Olha pra vocês verem, vamos passar aqui do lado, ó, pegar esse cortezinho que eu não costumo pegar tanto. Tá, e agora a gente vai pra esquerda ali, que foi o caminho que aquele cara pegou. E aparentemente é um caminho muito melhor e aproveitar e deixar a rosquinha também pros caras, né? Temos ali uma Lamborghini, é uma Huracan, uma Galhasa. Acho que é uma Huracan, né? Ah, velho, sai daqui, carrinho cor de bosta. Não é muito um carro cor de bosta não, mas é quase. E aparentemente ali o cara bateu alguma coisa ali atrás, né? E agora a gente despachou todo mundo. Vamos deixar duas rosquinhas na mesma corrida? Pode ser, galera? Duas corridas em um, duas rosquinhas na mesma corrida? Pode ser, tá aí. Vamos ver se o pessoal vai ficar nessa outra rosquinha, né? Enquanto isso, a gente aprecia essa jogabilidade, esse visual e esse ronco desse Skyline R34 espetaculoso. Cara, você tá maluco? Que automóvel, vocês sabem a minha paixão pelo R34, né? Que todo jogo que tem ele, eu acabo escolhendo ele. E quando ele utiliza esse ronco, o scrollzinho do Skyline do Brian, do filme, cara, aí eu me apaixono. É paixão a primeira, a segunda e terceira vista, cara. Não tem como. Eu amo esse carro, galera. Eu sei que vocês também gostam pra caramba dele. Não tenho o que falar, velho. Ele é um carro que marcou a minha vida, velho. Totalmente, tá? E aqui, galera. Queen of the Underground. People like to say. Pessoas gostam de dizer que não tá com o Edge. Tá, beleza, cara. Eu não sei o que quer dizer. Eu só sei que a gente vai fazer aqui mais um circuitozão com o Skyline do Edge. E eu tô muito feliz por isso, tá? E aqui a gente vai fazer The Great Escape. Tem alguma coisa a ver com... Mano, que que é isso, velho? 40 condições single copy. Sei lá o que que tá acontecendo. Só sei que tem um negócio bem diferente aqui nessa perseguição. Mas agora, vamos preocupar primeiro com o circuitozão que a gente vai ter que fazer com o Skyline. Que é o famoso e épico Skyline do Edge. Vambora, galera. E a gente vai enfrentar um 350z, velho. E é o 350z da equipe do Edge? Não sei. Não, na verdade, a gente vai jogar com o 350z e vamos enfrentar o Edge agora. Nossa. Que isso? Ele tentou me dar um totó criminoso, galera. Vocês viram que ele tentou me dar um totó criminoso? Ah, não, Edge. Você já tá com o Skyline R34. E com todo o respeito ao 350z. Eu gosto pra caramba do 350z também. Mas R34 sempre será R34, galera. E o cara ainda bem de dar totó, querendo dar totó em mim. Aí não, velho. Vamos jogar na manha, Edge. Vamos jogar na manha. Você já tá na vantagem, velho. Então fica tranquilo, meu amigo. Tá? Confusão ali. Ficou pra trás. O Edge ficou pra trás. Vamos deixar a rosquinha pra ele também, pra ele ficar feliz, né? Já vai perder a corrida. Pelo menos fica com a rosquinha aí pra ficar um pouquinho mais feliz, né? E esse 350z também tá com um ronco de chorar. Que ronco lindo, cara. Vamos dar uma acelerada nele aqui, ó. Olha, R344 de quinta marcha. Esse carro aqui tem um top speed muito bom, cara. Depois eu tenho até que testar esse carro aqui, velho. Ele tem um top speed maravilhoso. Vamos deixar então duas rosquinhas. Não, na verdade eu não consegui deixar essa rosquinha pro Edge. Mas tá tranquilo, ele já ficou com uma, já tá feliz, né? Vambora, essa corrida aqui parecia ser uma corrida um pouco mais curta. Mas, velho, só parecia mesmo. Que é uma corrida que acabou sendo longa, né? E eu não sei porque a gente tá jogando com esse 350z aqui, galera. Deixem nos comentários. O que significa esse 350z? É de alguma equipe lá do Underground 1? É um 350z que fez... Mano, vocês sabem que de história do jogo, eu sei muito sobre carro. Se me perguntar tudo a respeito de um carro, eu sei falar. Só que agora, se me perguntar a respeito de história, de jogo e tal. Eu tenho que ser sincero pra vocês. Eu não sou muito de prestar atenção em história de jogo. Eu só jogo mesmo, tá ligado? Isso inclui os Nink Force Fits todos. Então, vocês que manjam pra caramba, devem saber aí me explicar do que esse 350z aqui se trata, não é verdade? Então vamos lá, velho. Tamo com a distância de 3km aqui do Edge. Vamos até sentar um pouco mais tranquilo aqui na cadeira. Podemos ficar tranquilão. A corrida já tá quase na mão, tá? A polícia vai vir aqui e encher um pouquinho o saco. Mas ela acabou que ela não me viu. Não sei como, porque passou um 350z com o rosto animal atrás dela. Então não sei como que ela não me viu. Que continue assim, não é verdade? Continue assim. E a rosquinha já, mano, a rosquinha já tá recarregada. Caramba! A rosquinha hoje tá animada, galera. Ela já tá pronta pra ser usada novamente, né? Vamos lá. Vamos deixar então um total de 3 rosquinhas pro Edge na mesma corrida. Isso é um recorde aqui do canal. Isso é praticamente um recorde aqui do canal. E o Edge gostou tanto da rosquinha, galera. Ele já tá aí, a gente já tá dando um total de 6km. Caramba, o Edge ficou viciado na rosquinha. Ele tá até rodando aqui, ó. Ele tá rodando no meio do nada, velho. Você tá maluco. Ó, vamos dar uma volta no Skyline do Edge com uma corrida. Mano, imagina você dar uma volta numa corrida que são duas voltas no total. É pí dar na cara, né, velho? O Edge deve tá bêbado. Ou ele ficou apaixonado com a rosquinha. Duas coisas, né? Duas possibilidades. Deixa aí nos comentários. Porque qual a possibilidade vocês acham mais pra um alto vídeo, né, galera? Mas tá aí mais uma corridinha finalizada com sucesso. Mais uma challenge pra coleção. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, galera. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, mano, arregaça aí o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações e o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Beleza, galera? Fui! Tchau, 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 tchau.